E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, lembrando você que tá chegando no vídeo agora, não é inscrito no canal ainda, sinta-se à vontade, se inscreva no canal Pode botar os pés na mesa Pra você que já é inscrito, mano, likezão Vamos lá, a gente gravou já o vídeo do evento novo, né, do Força Especiais, eu gravei o vídeo com outro intuito Porque é o seguinte, eu tinha visto um negócio que eu conseguiria comprar antes da hora, aí eu comprei antes da hora Ele comprou antes da hora Mas na hora que o vídeo saiu, o evento já tinha saído A gente comprou no dia anterior, meia-noite Não, foi ano, foi seis da tarde, eu acho Mas, mano, aí depois do vídeo, antes do vídeo sair Antes do vídeo sair, acho que atualizou quatro da manhã, não foi não? Mas vamos lá, Rosane, o que eu queria fazer aqui? Comprar as skins que a gente ainda não tem Pera, antes disso, antes disso, sábado agora vai ter Sabadão, seis, sete, vai ter o mestre mandou E o mestre mandou acontece ao vivo aqui no link aqui embaixo O mestre mandou, lá na live Então, lá, então aqui a gente vou comprar as skins que eu não tenho ainda Tipo, a masculina eu tenho, então eu vou querer essa feminina Vou querer... Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho Mas você é um fanfarlão, né? Porque você foi gastar dinheiro na outra cor E a do... dessa menininha aqui que era mó rara essa aqui, né? Não, vende na loja Será que a gente vai ter mais sorte nessa conta aqui do que na outra? Com certeza não, eu acho que aqui a gente vai ter que preencher tudo Vamos lá, eu vou fazer aqui, ó Vou abrir cinco de uma vez, pra cá Devolver pra mim é o contrário Vamos deixar o like aí, pra ajudar a gente a ter força É, pra dar o que? Como que é o nome? Sorte, né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó Você que não acredita que o like dá sorte Olha aqui, ó O Arthur Nossa, como o meu cabelo tava bonito Ó, o Arthur, ó Se inscreva Ó, ele vai dar a pausa, ó Rápido, olha como que é rápido dar like, ó Deu like, 22 Nossa, foi na caixinha de arma ainda Foi na caixinha de arma, a segunda ainda É a mais difícil de conseguir O Arthur foi sensacional, tá vendo? Você que deixa o seu like e dá sorte pra gente Quer gravar um videozinho pra aparecer aqui no canal Manda lá no Twitter Esse é o momento Esse é o momento Só mandar aqui com o arroba o MP404 Vamos lá, Rosane Eu acho que eu vou ganhar de segunda esse aqui Pior que nem que era principal, eu quero a de Natal Se eu ganhar de Natal, eu já vou embora, já Eu posso trocar as minhas cores? Acho que não, né? Caguei já, né? Vamos lá Um, dois, três e... Confirma Tcharam Opa Não mostrar Nossa Não ganhei nada Um, dois, três Não ganhei... Não tem nem barulhinho O primeiro é difícil, o primeiro é difícil, né? Vamos na segunda linha E agora? Na segunda linha eu vou descer aqui pelo canto, ó Ai, Rosane, precisamos do like Rosane, precisamos de boa sorte Um, dois, três Like, já deu like, é a hora Ganhei Caramba, Rosane Ó, eu ganhei um também Ah, eu quero ganhar isso também Tá bom, tá bom Por enquanto tá bom Vou pelo canto de novo que eu ganhei Eu ainda não acredito que vende essa coisa na caixa Vai, like Um, dois, três E... Já Não Nossa Ô, tá difícil Foi igualzinho pra mim Vamos escolher mais um aqui O meu tá no caminho de rato Eu vou de um em um em vez de... Eu vou gastar 80, 80, ó Isso é bom, isso é bom Vou gastar uma aqui Vou gastar uma aqui Nada Vou gastar uma aqui Nossa, vai ganhar por último Nada Ah, não Mas se você coisar tudo não dá desconto? Acho que não Três Ó, tudo dá 400 Então Cada um tá fazendo 80 É Cinco vezes 80 Quarenta É Então é melhor de um em uma É mesmo Ganhei, Rossani E não, ó Vou até o último aqui, ó Eeey É incrível A gente vai de Natal Que você explodou do evento novo É isso? Ué, mas é muito skin, né Que tem no Free Fire Você já olhou pro nosso negócio de skin, mano? É muito skin Muito skin, né? Pra frente Ai Tem gente aí? Tem Eu não tenho arma ainda Cuidado Foi você que deitou esse? Foi Matar logo pra pegar a arma dele Eu acho que eu não quero a arma Só correu Tinha uma MP5 Opa, porque não atirou? E tem mais, acho que uns 3U lá, viu? Tem mais vender, você quer? Quero Quer MP5? Quero Já tem Não, eu quero Eu tô de Rambo Peguei Rambo? Isso é Rambo? Sei lá, é aquela M14 Opa, vi um subindo onde a gente tava Mas deixa ele lá A gente não tem uma pra perto ainda Então a mira 4X aqui, né? Comigo Aqui, pega aqui Dropei aí Tem gel? Pega gel aqui Tem gel, tem gel Eu já tenho dois E nada de arma pra perto pra mim, né? Tem um cara aqui em cima Tem mina? Não Opa, amor Tá vindo Não, louco Tá com 5 de vida Matei Será que era o do outro? Nossa, cada bala 70 de dano, né? Tem mais cara aqui Nossa, quanto Como que eu tenho E aí, acabou? Será? Não vou pegar esse cara agora Que é essa arma Que é muito boa Pra quem não tem colete Tem bala de Disney Isso aqui Ah, mas já matamos dois Já não vai ter sniper mais Vambora, então SVD bate doído, né? Muito boa ela no início do jogo Gosto quando vem ela Bem no início É? Aham, mas quanto a de colete dois, três Assim já fica bem ruim A M14 eu gostei também Dei vários tiros no cara O mapa, ó Vai fechar em mil Mil e queratão Tá Então a gente tem que Sai vazado já Porque vai estar longe Nossa, Roselio Só uma corninha Que corninha? Uma rena Corninha Não, eles estão invadindo A casinha de Buzoi Você vai querer ir lá? Ah, lógico, né? Vamos participar da treta, né? A gente vai morrer Aproveitar que todo mundo Foi pra lá Agora aqui não vai ter ninguém Oi, meu Deus Tem um cara ali Onde tá, Pedro? Eles não me viram, não Tá reto aqui nas caixas Eu tô vendo Não pode mirar? Não, não Espera, espera É pra ir até lá? É, acho melhor Acho que invadiram Mata esse aqui Mata esse aqui Tomou 60 Deitou Cadê o amigo dele? Ah, ali pulou Tomou 60 Mais 60 Boa Foi os dois de beijo Tomei Será que vai ter mais gente? Só dei um tiro Nossa, eu já quero trocar essa arma Já que tá me dando ganha Acho que não Porque eles pularam Tô ouvindo barulho de coisa bugada Pegar esse carazinha aqui já Estolinha de cura Amor, tem colete 3 aqui Tem silenciador O silenciador eu peguei Ah, é isso Tem colete 3 aqui Mas por que colete 3? Não tá deixando eu pegar? Tipo, tá falando que o... Nossa, Rosário Quem matou aquele cara ali Que tem as nipas? Foram eles Ué, acho que eu vi alguém no celeiro No celeiro? Vamo lá que eu preciso Upar meu colete Agora eu tô bem equipadinho Nossa, mas nada de estoque Eu tenho estoque dois sobrando aqui, né? Ih, não é coronha Não tem estoque Tropou lá no estilo Acho do cara que eu peguei Ah Vambora A gente mata o próximo, né? E pega tipo uma florecinha E tem macaco Tem Que é pelo safe ou pela treta? Pela treta, né? Onde é o safe? A esquerda Indo tudo pela reta Lá por baixo Ó Ó, não tem um indo baixo Onde? Onde? Perto do barril Ah, é popular 31 no barril Eu matei o cara Agora o outro lá perto do outro barril Entrou no caminhão, né? Aham Aí o cara fica panguando do lado de um barril, Rosane Matou ele com o barril? Matei pelo barril Olha em baixo Atrás de ela, né? Quebra o cabelo, cabelo Nossa, que gel duradouro, mano Morreu Boa, Rosane Quer ir lá lutar? Não Certeza? Não, é ruim A gente vai ficar exposto Eita, mordei dando em mina Dando em mina Lá atrás? Uhum Quer voltar? É, porque esses caras vão vir de lá Nossa, o problema é que a gente atravessou o morro todo, né? Ele Ó, você tá vendo ele ali, né? Tô SE Tira nele, tira nele, que eu cheguei por perto Dei 102 de dano, mano Ih, você tá tirando em outro, então Ele tá tirando em mim É outro lá em cima Ah, então é outro Mas tem um duo aqui Esse daí Esse daí é o que eu tava tirando Tem mais Tecosta, tecosta Tem um em cima Ai, caramba Tô quebrando meu gel Tô indo perto de você Eu não sei onde tá o que tá aí Ah, é caindo um buraco aqui Ai, meu Deus Tá tirando em mim Ai, a gente tá em um lugar horrível Tem que ter que perto de mim, né? Tô Você tá em cima do morro? Ele tá no morro correndo lá E o que tá aqui reto? O que tá aí, eu não sei onde tá Tá, eu já sei Vamos voltar aqui Eles tão agrupando Vem pra cá comigo Ai, 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 ai Meu Deus, o gás, o gás, Rosane São dois do humor Tem outros caras lá batendo neles agora A gente pode pegar o carro Vamos pegar o carro? Vamos Vem Calma aí, tu tem que rodar aqui Tô louco Tem precisão de cura? Tem que ser rápido Não, não tem Vem Vai, 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 vai Vai pro muro, vai pro muro Calma, Rosane Calma, Rosane Tá super tranquilo Tá super suave tudo aqui Aí a gente se taca aqui, ó Ai, eles tão mirando Nossa senhora E agora sai do carro E espera os caras virem aqui, ó E agora a gente vai esperar eles aqui, Rosane Agora a gente vai dar a nossa vingança Eles vão ter que descer aqui, ó Vem pra cá, vem pra cá pra pegar a gente prevenida Cadê você? Tô aqui embaixo de você Ó, tá escutando? Tomou dois capão Caiu um Ó o outro ali Morto Vingança Chambra Aqui já é Natal, irmão Estratégia, estratégia Aqui já é Natal Gente, peço pra vocês deixarem o like no vídeo Fiquem todos com Deus Um beijão a todos E até o vídeo que vem hoje, vem E tchau 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 Tchau